Yeah, procurou essa ida tipo Matrix Pra mente não explode igual que a NED no carro Cansei de vocês, eu já cansei de vocês Yeah, procurou essa ida tipo Matrix Pra mente não explode igual que a NED no carro Cansei de vocês Yeah, procurou essa ida tipo Matrix Pra mente não explode igual que a NED no carro Cansei de vocês, eu já cansei de vocês Procurou essa ida tipo Matrix Pra mente não explode igual que a NED no carro Cansei de vocês Nada que eles falam faz sentido Tudo que eles fazem dá motivo pra eu quebrar uns 3 ou 4 As periferia eu vi no vírgore Quando deixa explícito que eu tem playboy com as play de favelado Cês não sentiam é melhor do que eu sinto Se quiser ouvir sobre as quebrada Mas aqui eu passo Vai ter que pagar antecipado E dar recibo Eu quero câmera exclusiva E foda-se porque esse preto aqui é enjoado Yeah, joga o cano e mexe Deu vacilo Yeah, tá liberado os adenis clonado Yeah, melhor não reclamar de easy falso Uso ele pra não ter cruzado Eu tô tomado Raima no limite E novo nos beat Mix de todo áudio acumulado É claro sem burrice Já que sobrou isso Vou fazer grana de todo áudio acumulado Mercado backwood Não desistam ofício Ecoando alto de todo áudio acumulado Eu vou ligar pro feat Só do do de elite Traque os pinos versus todo áudio acumulado Já que eles querem ver nóis sem grana na lama Fazendo fama de pano na cinta Na sombra de algum branco Cometi oque, peso na bique Pra que se excursão não acostume Com essa postura Daniel Cesar que na rua desiste Que bem que vocês queriam Assim era mais fácil de virar fama Zulu é estúpido não dá não Pra que se foda meu barulho é isso mesmo Procurar essa linda de momentos Pra mente vestir igual Kennedy no carro Cansei de vocês Cansei de vocês Procurar essa linda de momentos 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 a sensação de pura frustração buzinas abafam vozes e pedidos de socorro a ruim ensina a ser forte engolir o choro no peito estoura cada vez que o coração pulsa por não saber o que eles podem ter embaixo da brusa de peito aberto atento a todos aqueles que circundam eu conheço os filhos que os outros são pro papel de Judas eles perguntam esperando a resposta errada meu nome é Judisile e meu endereço é nas calciadas eu reduzo uma farda em nada é difícil ser educado quando se aprendeu no tapo eu passo a perfeita raiva e quento preto e nada me quebrar de igual a cárcere na dimensão lotada querem sê-la nosso futuro na bola mas de vez em quando louco que nem os caras procura-se ainda tipo meios pra mentiras pude igual Kennedy no carro cansei de vocês cansei de vocês yeah procura-se ainda tipo meios pra mentiras pude igual Kennedy no carro cansei de vocês eu já cansei de vocês yeah procura-se ainda tipo meios pra mentiras pude igual Kennedy no carro cansei de vocês cansei de vocês yeah procura-se ainda tipo meios pra mentiras pude igual Kennedy no carro cansei de vocês 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 Obrigado.